Atividade, amadurecimento e apodrecimento. Vamos fazer uma investigação? Pegaremos algumas frutas como mamão, a banana e a maçã. O que acontecerá com as frutas se deixarmos ela por alguns dias? Vamos observar? Olha como ficou a banana, o mamão e a maçã. Vocês observaram o que aconteceu? As frutas apodreceram. Agora, na sua casa, você irá escolher uma fruta e fazer um registro todos os dias para observar o processo de apodrecimento. Ok? Boa pesquisa!